Design, Guilherme, tudo de linha Natal. Olha que bacana, as almofadas são várias marcas, vários modelos aqui com 45 centímetros, costumbre de fibra siliconada, R$ 39,00 e R$ 0,90. São muitas almofadas que você vai encontrar. As árvores também, aquela árvore injetada galho é galho, é perfeito a árvore natural com nevada. Olha que bacana, e os piscas também são vários modelos. Os azevinhos também, as bolas, toda a linha Natal aqui na Design. As guirlandas, todos os tamanhos de guirlandas com o fio à luz de fada. Olha que legal aqui o fio de fada, é bem bacana. São vários modelos com fio de fada, fica muito elegante. É a pílita, você pode colocar na porta de casa, colocar a fio de fada. E o fio de fada com 50 lâmpadas, um preço muito legal, R$ 19,90. As árvores slim também, toda a linha de árvores você vai encontrar aqui na Design Gallery. Olha que legal, Smart LED, é a nova linha de luminárias de Natal. Vem controle remoto, são 10 metros, 100 lâmpadas e tem um aplicativo. Para você baixar no seu celular, olha que peça bacana, você pode colocar, baixa o aplicativo e você pode colocar a cor que você quiser. Tem timer também, eu quero ligar tal horário, desligar tal horário, dá para fazer da forma que você quiser. Olha que legal, você pode parear inclusive todas elas. Tem essa opção, que é muito legal, você pode usar o microfone, que eu estou fazendo aqui, falando e ele sincronizando com a minha fala. Ou você pode colocar a música que você quiser, tanto no celular, quanto você quiser colocar num rádio ou num outro sistema de som também. Ele vai ter o ritmo da luz, a luz vai ter o ritmo da música. Olha que legal essa linha, completíssimo para você. Você vai ter, deixar a cor que você quiser, do jeito que você quiser, timer, é completíssimo. E aqui R$ 69,00, com 10 metros, sem lâmpadas, controle de ser remoto, aplicativo, timer, completo para você. Olha que legal, você vai ter aqui na Design Gallery as melhores linhas de iluminação natalina. E o trenzinho de Natal para árvore de Natal, olha que bacana, com luz, com movimento, com som, super bacana. E a estrutura em alumínio, você vai encontrar os trenzinhos aqui na Design Gallery para colocar na árvore de Natal. E a linha Pluto também, olha que legal, a linha Disney, o Pluto você vai encontrar, os laços de ossinhos, de patinha, toda a linha PET também aqui na Design Gallery. Você já viu a árvore que neva, você vai encontrar aqui na Design Gallery, a árvore que neva, que bacana, 2 metros de altura. Vem tudo, vem a iluminação natalina, vem os enfeites todos, completo para você e nevando. Olha que legal, tem som também, é muito bacana, 10 parcelas, R$ 199,00, árvore que neva, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Olha que legal as lembrancinhas, vem uma velhinha eletrônica também. A embalagem é uma árvore de Natal e vem os bombons Ferreiro Rocher, vão encontrar várias lembrancinhas aqui na Design Gallery. Também as linhas da Wolf, olha que legal, marca alemã, desde 1894, os pratos para panetone, Wolf, você vai encontrar em cristal Wolf, tem a opção com dourado, com prata, várias opções. Olha que legal, você vai encontrar R$ 39,00 e as linhas dos pratos cave também. Olha a porta panetone cave, que bacana, lindo, e um preço sensacional, R$ 19,09, as linhas cave você vai encontrar aqui na Design Gallery. E amigo secreto, lembrancinha, tem que dar presente para todo mundo no final do ano, olha que legal, isso aqui com as embalagens, as sacolinhas, com o formato de casinhas de Papai Noel, com as imagens todas muito legais. E vem também a canequinha com as imagens de Natal, de vidro, bem bacana, e mais um bombom Ferreiro Rocher, ou a opção também do Kit Kat. Olha que legal, R$ 29,00, as linhas, dá uma lembrancinha bem legal, você vai encontrar os modelos mais bonitos, mais elegantes aqui na Design Gallery. As taças vermelhas, em vidro, Diamond, você vai encontrar o conjunto com seis taças, os faqueiros também, olha que linha, que é um ovo, olha que peça bacana, a embalagem do faqueiro é um ovo muito legal, com 24 peças, as parcelas de R$ 29,00 e R$ 0,08, as linhas, toda linha em cristal, Boêmia, você vai encontrar as linhas mais sofisticadas em cristal da Boêmia. E também as airfryers, as melhores airfryers, você vai encontrar, esse aqui é 4.2 litros, 10 parcelas de R$ 39,00, as melhores airfryers, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Ah, e também a cestinha em silicone para airfryer, R$ 19,90, e as formas descartáveis, com 50 formas, a melhor forma descartável para airfryer, R$ 9,90, 50 formas. Transforme seu forno a gás, seu forno elétrico, numa airfryer, olha que legal, essas forminhas para airfryer, para colocar pizza, para colocar os salgadinhos, é muito legal. Em aço e inox, R$ 35,00, isso é de R$ 40,00 também, mas a partir de R$ 39,00, as panelas da Hércules também, você vai encontrar, aliás, as melhores marcas de panelas, linha Hércules, linha Tramontina, linha Brinox, as grandes marcas do mercado, até as linhas, olha que legal, linha Disney, você vai encontrar as panelas da linha Disney, também encontra aqui na Design Gallery. E olha, que bacana, as linhas do porquinho, com anti-derente, classificação A pelo Inmetro, olha do patinho, que bacana, a vaquinha também, as panelinhas avulsas, divertidas, você vai encontrar em 10 parcelas de R$ 9,00, são várias panelinhas diferentes aqui na Design Gallery. As melhores toalhas para banho, linha Budmire, 100% algodão, pré-lavada, pré-incolida, aqui são duas toalhas para banho, um rosto e um piso, várias cores novas, está bem bacana essa linha, o conjunto, duas toalhas para banho, um rosto e um piso, 10 parcelas de R$ 13,09. Estamos gravando aqui na Marechal Deodoro, número 98, Coração do Gonzaga, também na Isabel Deodoro, número 3, próximo a Conselho Nebias, em nosso site, dgpresentes.br, em nossa rede social, Instagram, Facebook, com novidade todos os dias, Design Gallery.